Hum, Luciano Huck, presidente da república. Sim? Não? Talvez? Bom, se depender de Falstão, o falso Silva, parece que o Luciano Huck vai continuar na Globo. Tem mais bastidores do Plim Plim e claro, 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 eu vou contar pra vocês. Falstão, Luciano Huck, Ivete Sangalo, Xuxa e as eleições 2022. Mas antes, curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando quentíssimo. Oi gente, e aí? Tudo bom? Bom, a gente gravou um vídeo aqui no Bloco Social semanas atrás falando sobre a pretensão de Luciano Huck em deixar a Globo a partir de julho de 2021. Pois bem, parece que muita coisa mudou, tem muita coisa mudando aí. Falstão praticamente se aposentou da Globo, já avisou que só tem programa Domingão do Falstão até dezembro de 2021. E a partir de janeiro de 2022. A gente até já falou que Ivete Sangalo, Xuxa e Thiago Leifert eram os mais fortes pra ficar comandando algum programa no lugar do Falstão. Depois das seis da tarde, até as oito da noite, quando começa o Fantástico. Porém, Luciano Huck, esse que você tá vendo aí, é o mais indicado a ficar no lugar do Falstão. Bom, Luciano Huck pretende sim, por enquanto, deixar a Globo pra comandar sua campanha eleitoral para a presidência da República. Mas se depender de Falstão, do grande amigo Falso Silva, Luciano Huck vai desistir dessa campanha e vai comandar o Caldeirão ou Domingão do Huckão na Globo a partir de 2021. Bom, vamos lá comparar. Hoje, Luciano Huck ganha cerca de um milhão e meio de reais na Globo por mês. Falstão ganha cerca de cinco milhões. Bom, quase quatro vezes mais. E aí, será que Luciano Huck vai se arriscar a perder seu emprego na Globo, seu um milhão e meio por mês, trocando com a possibilidade de ganhar cinco milhões a partir de 2021? Ou não, vai abandonar tudo em busca de um sonho que não é certo, né? Na verdade, ninguém sabe quem vai ganhar para a presidência da República. Muitas vezes tem a surpresa como a gente teve a surpresa em 2018 e acabou ganhando Jair Bolsonaro. Mas a pergunta eu vou fazer pra você. Bom, se você fosse Luciano Huck, você aceitaria continuar na Globo no lugar de ganhar um milhão e meio de reais? Vai ganhar cinco milhões e ainda ter o melhor horário da emissora nas suas mãos? Ou não, vai jogar tudo pro ar e vai concorrer à presidência da República do Brasil? Eu quero saber a sua opinião, então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Dessa vez é super importante. Em quem você vai votar para presidente? Huck deve deixar a Globo? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.